É o seguinte, vocês gostam de Akinator e a Lívia também, mano A Lívia tá doida pra desafiar o Akinator, entendeu? É, a gente tá procurando umas personagens, a gente quer tentar descobrir que ele sabe de tudo É, é porque é o seguinte, eu falei pra Lívia que o Akinator descobre qualquer personagem que ela estiver pensando na cabeça dela E aí ela falou assim, eu duvido, quero ver isso com meus próprios olhos, né Lívia? Então a gente vai tentar desafiar o Akinator hoje, vamos ver se a Lívia vai conseguir pensar em uma pessoa que ele não vai descobrir O desafio é esse Eu já sei uma aqui, eu acho que ele não vai saber Pois é, você vai ganhar, ó, se você conseguir pensar em alguém e ele não descobrir, você ganha Se ele descobrir, ele ganha Vamos ver quem vai sair ganhando essa aqui Eu tô pensando, é agora, a gente pôr a pantera cor-de-rosa, a gente pôr a pantera cor-de-rosa Pantera cor-de-rosa? É É uma já, a gente já vai começar com a pantera cor-de-rosa Vamos desafiar ele aqui então Vamos lá, pensando na pantera cor-de-rosa como o primeiro personagem Primeira pergunta que ele faz é a seguinte O seu personagem é um ser humano? Não, né? Não É porque ele é um bicho Ele é um bicho O seu personagem tem a forma de um animal? Tem Sim Sim, tá esperto O seu personagem existe na vida real? Não Sim, é uma pantera Não, mas... Pantera existe É de... Desenho É de desenho É verdade, então eu vou colocar aqui não Seu personagem é de um desenho animado? É É, sim O seu personagem tem poderes? Não Não, não tem poderes Seu personagem anda sobre duas pernas? Sim Não Não, mas... Ele anda em pé, uai Sim, sim, sim O seu personagem é uma pantera? Sim Sim E... Descobriu A pantera cor-de-rosa? Meu Ele descobriu, cara Ele descobriu, cara Não é tão fácil É, não Mas ele descobriu, Lívia A gente tem que concordar que o Akineto acertou dessa vez Vamos tentar um outro personagem agora O que você acha que a gente pesquisa? Barbie A Barbie? Vamos ver que ele vai acertar Vamos ver se ele vai acertar a Barbie, então Ó, vamos lá Primeira pergunta, então, pensando na Barbie, tá? Seu personagem é uma menina? É Sim Seu personagem conhece você? Não Não Seu personagem existe na vida real? Não Não É de desenho É de desenho Seu personagem tem cabelos escuros? Não Não, ela é loira, né? É É verdade, então não Seu personagem é loiro ou loira? É loira Sim, é loira Seu personagem é uma princesa? Não Não, a Barbie não é uma princesa Seu personagem luta? Não Não Seu personagem pertence a um desenho animado? Sim Sim Caramba Seu personagem é uma criança? Não Não, né? A Barbie não é uma criança Seu personagem mora em uma mansão? Sim Sim? Você conhece bem a Barbie, hein? Seu personagem tem três irmãs? Não sei Eu não sei Você sabe? Não sei Vou colocar aqui não sei Seu personagem é uma boneca? É É uma boneca É porque existiu de boneca Existe a boneca da Barbie, né? Seu personagem é das Filipinas? Não Não? Eu não sei de onde ela é Você sabe de onde ela é? Não, vamos clicar no mancete Vamos clicar no não sei de novo então Seu personagem já morou no Japão? Não Não? Você conhece mais do que eu? Não? Não, não moro Não moro Não Seu personagem mora em Malibu? A Natália falou que sim ali atrás, ó A Natália deve saber Vamos colocar que sim então Seu personagem gosta de decoração? Você que sabe? Eu não sei Eu não sei Vamos clicar no não sei Não sei Seu personagem é da Finlândia? Não Não, eu também acho que não Seu personagem tem o carro rosa? Sim Sim Seu personagem é feito de borracha? Não Não, né? Seu personagem tem irmão ou irmã mais novo? Ela tem uma irmã mais velha e uma mais nova Tem uma mais velha e uma mais nova? Então sim E... Barbie! Ele descobriu de novo, Lívia Oh meu Deus E aí? A gente tem que... Vamos pensar em outra pessoa então Outra pessoa Papai Noel, aposta que ele não vai cair Aposta Aposta? Então vamos tentar o Papai Noel pra ver se ele vai descobrir ou não O seu personagem é uma garota? Não Não Não, ele é menino É, ele é um velhinho Se você é mamãe Noel É, se você é mamãe Noel O seu personagem é brasileiro? Não, ele mora no Polo Norte Sim Ele mora no Polo Norte Ah, é verdade Não Não, 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 não Mas ele vem pro lado pra entregar presente É verdade, ele vai no mundo inteiro Seu personagem é real? Sim 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 Ele aparece Ele aparece Seu personagem é famoso pelo futebol? Não Não, eu nunca vi o Papai Noel jogar no futebol, você já viu? Não Eu também não Seu personagem mora nos Estados Unidos? Não Não É Polo Norte Tá no... Tá no Norte É É um lugar bem frio Mais frio do que o outro do pai É verdade Seu personagem tem telefone e celular? Não Eu também acho que não Vamos tentar no nosso aí Ah, eu coloquei que não Ele é um velhinho que mora no Polo Norte e fica o ano inteiro vendo se as crianças estão sendo boazinhas pra entregar o presente Entendeu? Ele não deve ficar no celular Seu personagem tem mais de 30 anos de idade? Não sei Tem, ele é um velhinho Eu nem sei, mano É o Papai Noel, ele é velhinho, Lívia 30 anos Vamos ver, não sei Ele é, eu tenho certeza, ele é velhinho Vovô, não sei Ele existe há muito tempo Ó, vou colocar aqui sim É porque eu acho que a Lívia, eu não tenho noção do que é 30 anos 30 anos é pouco Pouco assim, né? É muito Mas pro Papai Noel é pouco Ele tem... Ele é velhinho Ele tem mais... Deve ter mais de 60 anos Acho que ele vai conhecer Vamos ver Seu personagem é um ator? Não Não Seu personagem é um idoso? Não Sim Idoso é velhinho Ah, é? É, velhinho Ele é idoso Seu personagem vive na neve? Vive Vive Seu personagem é uma lenda natalina? Sim, lenda natalina é lenda de natal Ah, é? Sim Ele descobre? Papai Noel Papai Noel Ele descobriu Ah, não, Lívia Você tem que pensar em alguém mais difícil Tá muito fácil, porque Pode me ajudar? Tá, vamos pensar em alguém aqui, ó Gente, seguinte Eu e a Lívia, a gente teve a ideia De tentar ver se o Akinator Descobre quem é o irmão da Lívia Ah, eu tô com medo de ele descobrir Eu acho que ele vai descobrir, não Vamos tentar aqui, ó Eu também, porque ele nunca viu Pois é, não faz sentido se ele descobrir Vamos tentar, então Seu irmão é uma mulher? Não Seu irmão existe na vida real? Existe Existe Seu irmão ficou famoso fazendo vídeos? Não Não O seu irmão te conhece? Sim Sim Eu conheço Seu irmão mora na mesma casa que você? Sim Sim Seu irmão é uma pessoa? É, uma pessoa Sim Seu irmão tem a sua idade? Não Ele é mais velho, né? É Seu irmão e você são filhos da mesma mãe? Sim Sim Seu irmão é uma garota? Não Garota Seu irmão mora no Brasil? Moro Sim Opa, opa Seu irmão Só que ele errou Porque ele não falou o nome do seu irmão Ah Ah Nós ganhamos a Kineton Oh meu Deus Meu Deus do céu Toca aqui na minha mão, Liv Isso Obrigado É A gente ganhou do Akineton A Lívia ganhou do Akineton Pra falar a verdade É porque ele não sabia Eu não sabia Ele não sabia Ele foi no irmão errado Ele foi no irmão errado É verdade Ele mostrou aqui Não mostrou a sua foto com o seu irmão É Então tá errado A Lívia ganhou do Akineton Agora Vamos ver que ele conhece nós três A gente pode ver se ele conhece nós três Eu gostei Mas é muito bom Vamos fazer o seguinte Vamos deixar isso pro próximo vídeo Pra galera querer mais Pode ser Tá bom Tá bom Vamos deixar pro próximo vídeo, rapaziada Porque esse vídeo tá muito grande Se vocês quiserem que eu traga a Lívia Pra gente jogar mais Akineton Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Tamo de volta, rapaziada E dá um beijo e tchau, Lívia Beijo e Tchau Tchau Tchau